Agora é lei. Estão proibidas a fabricação e a venda de fogos de artifício na capital. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município e afeta diretamente empresas deste ramo que terão as licenças canceladas. Neste bazar, os fogos de artifício são responsáveis por quase 100% das vendas. Agora, com a nova lei, os negócios de Sérgio podem ir por água abaixo. Não importa a quantidade de empregos que vão ser perdidos, no nosso caso particularmente, são 10 funcionários. Mas a renda, o direito da venda, o direito da livre iniciativa está sendo prejudicada por uma lei que, ao nosso entender, é inconstitucional. Ex-vereadora da capital e autora da lei, esta ambientalista esclarece que o impedimento ou a restrição no uso de fogos já é lei em pelo menos 10 cidades brasileiras. Este é um projeto que eu iniciei devido à causa animal, de todo o sofrimento animal que causa os estrondos. Mas ao aprofundar, eu incluí, obviamente, os seres humanos que sofrem com mutilações, com sequelas, questões de óbitos, questões de falta de serviço para recuperação. Em Porto Alegre, dados do HPS até 2015 registravam cerca de 20 pacientes mutilados por ano por fogos de artifício. Para quem está no ramo, a culpa é da venda ilegal, que chega a 85% de todo o produto comercializado. Para barrar a nova regra, um grupo encabeçado pelo vereador, doutor Tiago, criou um projeto de lei. Protocolado nesta terça-feira na Câmara de Vereadores, o PL pede a revogação da lei que proíbe a fabricação e a comercialização de fogos de artifício na cidade. Segundo o autor do projeto, a nova regra seria inconstitucional, já que proíbe a comercialização de um produto legalizado no país. Ainda esta semana, o projeto deve tramitar na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Em nota, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico diz que está examinando o teor da lei e que nos próximos dias informará as medidas a serem tomadas.